Música Música A cada ano cresce o número de pessoas em situação de rua em Goiânia infectadas por doenças sexualmente transmissíveis Saiba mais sobre este assunto no programa Viver Ciência que começa agora Na faculdade de enfermagem da UFG integrantes do núcleo de estudos em epidemiologia e cuidados em agravos infecciosos com ênfase em hepatites virais estão desenvolvendo uma pesquisa sobre doenças sexualmente transmissíveis em pessoas em situação de rua de Goiânia Esse é um projeto que nasceu da problemática que a população em estação de rua tem crescido cada vez mais ela faz parte do cenário urbano e infelizmente ela é invisível pelos gestores principalmente pelos gestores de saúde Então o objetivo do nosso trabalho é estimar a prevalência do vírus da imunodeficiência adquirida o HIV, a hepatite B a hepatite C e a sífilis nessa população Diante da carência de dados oficiais sobre a atual situação das pessoas que vivem nas ruas de Goiânia os pesquisadores pretendem estimar os agravos das doenças sexualmente transmissíveis nesses indivíduos vulneráveis O último boletim do Ministério da Saúde ele é de 2008 e esse boletim ele traça que em Goiânia só existem 508 moradores de rua mas a todo tempo a gente pode passar nas ruas de Goiânia e a gente sabe que esse número é muito, muito maior Então esse trata-se do primeiro trabalho realizado em Goiânia com essa população e além de estimar a prevalência do HIV, da hepatite B hepatite C e sífilis a gente vai fazer o georreferenciamento O que é o georreferenciamento? Nós vamos ver quais os pontos de prostituição de Goiânia porque o Ministério Público ele não tem esse dado a Secretaria de Saúde, de Educação nenhum dos gestores eles tem os dados quais são os pontos de que os moradores de ruas estão aglomerados Estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Marcos André de Matos coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio e a Stephanie Martins graduanda de enfermagem Sejam bem-vindos obrigada por aceitarem o nosso convite Nós que agradecemos é um prazer estar aqui com vocês Obrigada Professor Marcos eu começo perguntando para o senhor como nós vimos na reportagem os últimos dados relativos à população em situação de rua em Goiânia são de 2008 De quem é então essa responsabilidade de atualizar esses dados e qual foi a situação encontrada pela pesquisa? Carol, na verdade essa é uma pergunta muito interessante e a resposta ela traduz muito bem a questão do indivíduo em situação de rua como na maioria das vezes ele é uma pessoa que não tem a documentação então ele é um cidadão que não interessa muito para os gestores de saúde então essa preocupação de quem é o responsável pelo indivíduo em situação de rua fica sempre um gestor levando para o outro ora é a saúde ora é a segurança pública quando a mídia fala sobre as questões dos homicídios fala que é a saúde pública a saúde pública então há um impasse muito grande mas o que se sabe é que o morador de rua ele faz parte do nosso cenário urbano não tem nenhum bairro aqui em Goiânia que não tem um indivíduo vivendo em situação de rua e os dados que nós temos de 2008 infelizmente eles estão defasados e nós sabemos que é preciso sim mas eu acredito que cada gestor tanto da secretária pública quanto da saúde da educação ele tem uma responsabilidade com esse indivíduo porque apesar de não ter documentação ele não deixa de ser um cidadão goiano Na reportagem o senhor falou que teria uma média de pouco mais de 500 moradores de rua 500 pessoas em Goiânia em situação de rua então infelizmente nós não temos informações oficiais para saber se esse número aumentou chegou a dobrar ou não estagnou O que nós temos é que a demanda é cada vez maior nos serviços de saúde desses indivíduos mesmo porque a violência contra o indivíduo em situação de rua é muito grande no nosso país virou modismo entre as pessoas que cometem esses delitos em colocar fogo na população em situação de rua utilizá-los como veículo de distribuição e mesmo de guarda de entorpecentes então a gente não sabe muito esse número mas para você ter uma ideia existe a Casa da Acolhida que é uma instituição de passagem onde ela serve de apoio para o indivíduo ficar dois meses enquanto ele está na sua situação de rua hoje atualmente nós temos cerca de 220 pessoas nesse local e como eles ficam de dois meses durante essa pesquisa que nós estamos realizando já passou por lá aproximadamente já uns 600 indivíduos então para você ver o tanto que esses dados eles são defasados e como Goiânia devido a sua localização geográfica ela é um polo de transição entre a região norte e a região sul do Brasil é um local onde existe muito indivíduo em situação de rua principalmente porque ele vem do norte e do nordeste em busca de melhores rendimentos salários chegando em Goiânia infelizmente ele não conhece ele não consegue se estabilizar e acaba vivendo nas ruas a gente está falando de um problema de saúde pública o foco o que determinou professor a escolha do estudo específico dessas doenças os fatores de risco o senhor colocou vírus HIV e doenças como as hepatites B C e sífilis Carol no ano de 2011 o nosso núcleo de pesquisa e de extensão ele foi convidado pela Fiocruz que é um dos principais órgãos de pesquisa dentro do Brasil para realizar um estudo sobre o crack nós somos um dos realizadores dessa pesquisa aqui na região centro-oeste e nesse percurso nós vimos que a maioria das pessoas que usavam faziam uso do crack que era um grande e ainda continua sendo uma grande epidemia um grande problema de saúde pública eram indivíduos em situação de rua ou se tornavam indivíduos em situação de rua muitas vezes porque a própria família o abandonava e achava melhor que ele vivesse na rua do que na casa porque ele estava colocando em risco a família então durante esse trabalho que nós realizamos em parceria com a Fiocruz nós identificamos que existe a população de rua nós vimos o quanto ela é frequente por mais que nos tempos eleitorais os nossos governantes eles tentam esconder e recolher essa população mas nós vivemos de perto como nós somos em locos nas ruas mesmo nós vimos esses indivíduos nós tivemos a ideia de fazer esse estudo para estimar a prevalência do HIV da hepatite B e do sífilis nessa população o HIV porque a gente sabe que ela é uma epidemia um vírus que causa a AIDS que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida que ela tem uma repercussão muito grande principalmente se o indivíduo não for tratado porque a gente já sabe que existe tratamento e quanto mais precocemente o tratamento melhor o prognóstico desse indivíduo em relação a hepatite B e C poucas das pessoas sabem o quanto essas doenças são importantes problemas de saúde a nível mundial para você ter uma ideia a cada 12 pessoas de acordo com a Organização Mundial de Saúde uma tem hepatite B e a hepatite B ela é transmitida principalmente pela via sexual e a população em situação de rua ela tem muitas experiências sexuais tanto a troca do sexo em troca de comida em troca de moradia em troca de drogas e também como drogas injetáveis também que a hepatite B e a hepatite C são transmitidas pelo compartilhamento de seringas e outros utensílios e também é transmitida pelo compartilhamento de toda aquela parafernália que eles utilizam para fazer uso da droga como a lata que eles utilizam bastante os copinhos o cachimbo então nesse momento a lesão a mucosa e o indivíduo ele pode transmitir para outro e a sífilis também que é outro uma doença que tenha cometido muita população não só a população em situação de rua ela tem crescido assustadoramente e ela causa as má-formações fetais então como essa população ela não se preocupa com a prevenção uma vez que ela mal se preocupa com o seu próprio corpo ela não se preocupa com a prevenção então coloca em risco as crianças então dentro desse contexto a gente resolveu fazer esse estudo daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso quer participar do nosso programa envie uma mensagem para o nosso twitter ou facebook e acesse a nossa página na internet o Viver Ciência vai para um rápido intervalo a seguir o alerta é para os principais fatores de risco da infecção pelo vírus da AIDS hepatites B e C e sífilis em pessoas em situação de rua em Goiânia a ciência é viva quando ela se encontra de forma distributiva integrada na sociedade ao contrário do domínio centralização das ciências que se encontra atualmente